Opa, galera, eu estou aqui com o presidente dos Cosplay World Masters, André Mans, é uma honra estar aqui com você e eu gostaria que você me contasse como existiu a iniciativa do Cosplay World Masters e quais as expectativas do campeonato que esteve agora? O Cosplay World Masters surge na Europa há cerca de 10 anos atrás, ele está celebrando esse ano 10 anos, na verdade, houve algumas eliminatórias na Europa organizadas, ou melhor, finais mundiais organizadas por nós, houve na Suíça, por exemplo, houve aqui no Brasil, o Brasil recebeu em tempos uma final mundial e depois nós decidimos que todas as finais mundiais ficariam sediadas em Lisboa. Acontece sempre no mês de maio, num evento que se chama Iberanime, o maior evento da cultura pop japonesa em Portugal. E depois do primeiro evento, muitos países começaram a se filiar e esse ano temos cerca de 22 países. Os dois novos membros foi o Estados Unidos, que se filiou esse ano, e o Canadá, que já estão fazendo as suas eliminatórias esse ano para participarem na final de maio do ano passado. Para nós foi muito interessante ver essa eliminatória, nós já assistimos algumas finais aqui no Brasil, tivemos sorte que estávamos aqui de férias, soubemos dessa eliminatória aqui em São Paulo, e viemos assistir, gostamos muito da organização, a organização está de parabéns, o evento foi muito bonito, e também gostamos muito da participação dos cosplays. Interessante, a gente viu aí apestações maravilhosas, espetaculares, e imagino que o público reagiu. Eu falo, povo é a voz de Deus, existe um belo estado que diz isso. E é interessante isso, como que de fato, essas pessoas com a carisma, a energia que transmitem para o personagem, encarnar eles é uma coisa muito difícil, a gente sabe, cosplay é uma arte que exige muito disso. É verdade, e o Brasil tem uma grande reputação mundial, ele foi várias vezes vencedores no World Cosplay Summit no Japão, do WCS, e em Portugal, já por dois anos, foram vencedores. O Brasil realmente tem uma grande reputação nessas competições, tem grandes cosplays brasileiros, e é de louvar essas iniciativas. Maravilha! Bom, muito obrigado pela participação, e eu fico honrado por vocês estarem aqui, e falar em todos nós brasileiros, que amamos essa arte, a gente sabe muito bem, cosplay, insisto, e volto a dizer, um milhão de vezes, cosplay é uma arte. E a gente tem que reconhecer isso, a gente vê trabalhos maravilhosos. Então, pessoas que estão aqui atrás, entre outras que participaram, o evento inteiro, estão de parabéns. E mais uma vez, parabéns por representar esse campeonato maravilhoso. É, nós nos sentimos muito orgulhosos, né, de estar à frente dessa iniciativa, de ter criado essa competição, né, e eu é que agradeço, sabe, essa oportunidade que o Brasil tem nos dado também, de agarrar com força essa competição. Muito obrigado a todos e sucesso! Então é isso. Vamos lá, curtam, espalhem, compartilhem, se inscrevam no canal, aperte o sininho, verifique a inscrição, e acompanhe tudo o que vai rolar. Beleza? Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!